Morcego, pena de galinha. Se esse for o time da noz, lhe dá uma risadinha. Vi. Quanto tempo antes que tava isso aí, mano? Ih, tá rindo, Dibak, tá rindo por quê, mano? É, os caras arredondam. Vazou, tropa, vazou lá o Dibak. Muita verdade, muita verdade. Olha lá. Dibak, tropa. Calma, Lucas, tamo dito o mundo. Dibak, tropa, meu Deus, valeu, Bac. Trio, antigamente era bom, mas hoje é ruim. Vou dar a vida aqui agora, sabe? Caralho, Tuzinho. Pior sense do cenário, irmão. Mentira. Mano, cansei, viado. Eu não posso mais reagir aos vídeos do Augusto. Eu esqueci, tropa. Ele só bota eu morrendo, filho. É só morrendo. Não, Bruno, seu pai é advogado porque ele fez um direito. Porque ele fez direito, caralho. O que é isso, Taizinha? Rapaz. Então, viado. Eu vou lá, Bruno. Oh, Racha, oh, Racha, oh, Racha. Você tá se matando, viado. Que porra é essa, Racha? Oxi. Não tá o nome dele, não. Não tá o nome, viado. Pra mim, viado. Racha querendo matar o gorila, viado. Não tá o nome, não, pra mim, não, cara. O Augustinho vai botar essa pepada aí, viu? Traz eu aí. Tipo assim, antes de você falar, eu já tinha percebido, né? Liguei o flash. Olha o meu suco aqui, a gente veio parar. Vai sacar esse tempo. Olha assim, rápido, ó. Vou falar assim, ó. Morrer, morre logo, viado. Morrer logo, viado. Será doente, né, viado? Já trouxe, relaxa. Morre, vem, de troco. Ai. Ai, um de vida. Ah, viado, morreu na hora que eu saí da loja. Morre logo, desgraça. Mano Max. Oi. Mas se o Mano Max é doente, viado. Esse cara é doente, tropa. E ele acha que ele é forte, né? Toda vez que ele morre, ele... Pergunta agora, seriedade. Quanto de braço você tá e qual o seu percentual de gordura atual? Pior que eu nem sei, Griles. Deixa eu mandar um double. Eita porra! Gosto de uma música gringa, velho? Gosto, cuzão. Eita porra! Olha o Coringa do complexo. Meu Deus! Gosto de uma música gringa. Gosto de uma música gringa. Não, não! Cem e cinquenta centavos, rapaz. Tigrinho aí tá roubando os outros não, menino. Caralho, Mau Mau. Que isso, viado? Ele bateu a mão no ventilador, viado. Tá ligado aqueles ventiladores que ficam girando em cima da casa, tropa? Moleque, eu era tentado quando eu era criança, filho. O ventilador ficava passando... Passando... É igual os ventiladores mesmo de chão, tropa. O bagulho tá e você fica lá... Até a hora que pega na boca, no nariz... Olha, mano! Quasei rancor o dedo fora, viado. Que agonia, viado. Toma, toma, toma. Tudo em cima da vida. Toma, toma, toma. Tudo em cima da vida. Levanta sua chabasca, que eu vou botar na cabeça. Não vai correr muito. Até a porta, até a porta ali, ó. Nós juntos, junto. Jones, os chinelos, você vai se fuder. Viado. Tira os chinelos, senão você vai se fuder. Se fudeu. Sim. 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 Caralho, tropa. Se fudeu tudo, mano. Meu Deus, o João Vlog é muito doente, tropa. Esse cara tava na Jamaica, mano. Esse cara tava na Jamaica lá, rapaziada. Acabou pra Jamaica. Caso, né? Então, beleza, então. E aí, Tainá, vai ficar mostrando a calvície do parceiro? Qual foi? Ah, o que você tem com outros calvos? Nada, né? Você tá casada com um... Olha lá. Então, tá, então. Vixe. Tá com uma tetinha. Duas, na real. Ignoração. Ignoração. Sabia que quando você... Morde peito de homem. Morde peito, não. Morde... Morde peito de homem. Você tem muita chance. Lê, de que é que você quer inventar? De que, amor? De que é que você quer inventar? Tá perdendo a graça da brincadeira. Tinha que deixar falar. Urra! Eu vi tu fazendo a bicicletinha lá com o Davi, né, ô, Rasha? Treinando e mamando, né, ao mesmo tempo. Coisa... Mamando é tudo, ó, pô. Ó, Guri, treinando e mamando, Guri. Vê esse porra ali. O bagulho é o hype, eu acho. Entrar naquele sitezinho tem lá, filho. Esquece, tá na academia. Oxi, aquele lá que já vazou na minha live, menino. Ixi! Olha lá, a tropa do MC Cabelinho tá na pista. Aí, o gorila é da tropa do MC Cabelinho, eu acho. Poxa, tá amarrado também. Vai, gorila, fica aí, né? Ai, rapaziada, esses caras que é casado perdem a linha comigo na live, viado. Perdem a linha. As mulheres desses caras devem me odiar, viado. Eu boto todo mundo na tropa do MC Cabelinho, tropa do Neymar, tropa do Chico Tronco. Esquece. Ele quer me complicar, rapaz. Ele quer me complicar, rapaz. Olha... Ô, bruseira. Olha... Ai, viado, saudade de mandar um gemidão, viado. Gema na minha jamanta. Você é louco? Olha essa ideia desse cara, tropa. Gema na minha jamanta. Eu passei a nutricionista, viado. Olha o que ela mandou aqui. Ovo de galinha cozido. Ah, mano, qual foi, viado? Essa clipada aqui, mano, ela é muito feia, tropa. Vocês querem que eu pule, mano? Eu deixo rolando essa clipada aqui, viado. Eu fui falar um bagulho da minha nutricionista, só que pegou mauzão, tropa. Pegou mauzão, mano, o que eu falei, velho. Caralho, mano. Não, pegou mauzão, tropa. Vocês não estão entendendo. Ó, duas unidades e clara de ovo cozida. Como é que... Você é louco? Nossa, ideia desse cara, tropa. Gema na minha jamanta. Eu passei a nutricionista, viado. Olha o que ela mandou aqui. Ovo de galinha cozido, duas unidades e clara de ovo cozida. Como é que eu vou tirar a clara da porra do ovo, viado? E joga o branquinho fora, o gostoso? Não, é o amarejo. Vixe, aqui é o branquinho gostoso. Você é foda, rapaz. Qual foi, viado? Qual foi? Eu tô falando do bagulho do ovo, viado. Tá javando, viado. Você é o médico com medo de sangue, mano, Max. Viado, joga o branquinho gostoso aí, aí, matado. Viado, voltou a internet. Ah, é, né? Mas só o que é de sangue, mano. Olha a minha internet caiu, voltou a minha internet. Isso é desgraça, essa internet! Essa internet ruim, caiu! Não, mano, Max, não tem discussão, viado. É medo de sangue, não de vermelho. Tentei te ajudar. Viado, vai cair a internet de novo, essa merda! Eu vou surtar, viado. Eu vou surtar, viado. Viado, por que minha internet tá ruim, viado? Por que ele ajuda, meu Deus? Me ajuda, viado. Olha o Serau, o Serau aí, troca. Caralho, meu Deus. Boa, mas eu tô com medo. Corre, corre, tem dor, gorila. Boa, derrubou. Derrubou um. Corre, gorila, você tem dor. Vou correr, vou correr. Vou correr, vou correr. Vai, vai, moleque. Corpo em você. Pega direitinho pra dar uma sumida. Não, esquece gelo, relaxa. Isso, gurairos. Deixa ele que ele tenha a noção, pai. Isso, gurairos. Ele tem a noção, ele tem a noção. Isso, gurairos. É muito burro, viado. Barato, 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 barato. O gorila é muito burro, tropa. Caralho, o Diogo sem coronha, velho. Vai ser a pior coisa do mundo, velho. Tá gostando dessa brincadeira. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Deixa eu me matar, deixa eu me matar. Eu me morri, eu quero ver na tela. Eu quero ver movimentação na tela. Mano, meu jogo não tá saindo hoje, time. Todo respeito, deixa ele rilar? Eu já dei uma fumada ali, deixa eu dar uma rilada. Não, irmão, você pode rilar. Ele é louco, ele vai te matar, ele vai te matar. Você pode rilar. Caralho. Minha dia. Ele podia rilar. E aí, Serói? Ele podia rilar, viado. Ele podia rilar. Ele deu morte. Ele já tinha dado um foguete nele, ele viu que tava grosso e não parou. O Mano Max roubou minha vaga, né, tropa? Eu fiquei off esses dias, agora que eu tô vendo que é o Mano Max que tá ali no meu lugar, né? É Rush, Gorila, Serói e Mano Max. Fodeu, mano. Já era. Não tem mais time pro campeonato, não, família. É F nobras. Fló da F aí, fi. Não, continua riluxando. Tu me casou e teve eu? Não, porque ela é da igreja. Não, 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 não. Não, 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 não. Você foi um acidente. Ah! Que isso, viado? Que isso? Meu Deus, a tia falou que o John foi um acidente, tropa. Ah! Ah! Caramba. Poxa! 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 Do nada, né mano. Do nada! Tem uma trarreio de pio? Joga assim, ó. Bate em cima aí! Tira tudo. Tira de onde hai! Quero saber quem vai ser o Rei que vai comer a cabeça! Kkkk! Vixe! V sunny! Que isso, mano? Vimei alto! ''Poi'' Que eu gosto de peixe, galera! Qual vai? Como vai? Que coisa funciona funciona com burro! O Yuri só se fode nesses bagulhos, né, mano? Não tem como. Só tem uma imagem aqui. Ele tá passando e tá a mesma imagem. E tá aí lá. Coisas que só funcionam com o burro, ó. Agora que eu entendi. Obrigado pelas rosas. Obrigado pelas rosas. Caralho, começa a live lá. Um café. Um café. Ele falou que ia ser depois da live daqui, não. Obrigado pelo milho. Obrigado pelo milho. Bem ali. Bem ali. Bem ali. Vixe. Vixe. Toma cuidado. Vixe. Pronto, eu vou matei as memórias deles, mano. Agora eles não sabem que eu tô aqui, eu acho. Eu sei que você tá aqui. Cara... Tá. Tá bom. Olha o que é o viado! Que isso, porra? Que isso, caralho? Que porra é essa, porra? Ô, viado, tava sonhando aqui, ô, doente. Não, inseto. Vai ligar. Vai, aproveita. Quer não? Por quê? Tu quer aproveitar e tal, vai achar não? Pô? Tomou logo a chavascada no ovo. Tá vendo? Quer apertar no meu ovo. Olha a nossa mulher lá atrás. Quer apertar no meu ovo? Não entendi, não entendi, pessoal. Que lindas damas, que pernas lindas. Não entendi. Ô, mãe. A galera tá... E a Tainá, que tá arrumada, preparada... É subir? Preparada pra ir pro futebol. Olha o estilo dela. Gente, hoje eu estou preparada para... Sabe aquele jeito que você quer ser feito? É hoje, meu dinheiro. É hoje? Você não conseguiu. Caralho, hein. Amor, quem assistiu o seu e eu cavava? Tá parecendo o primeiro dia que eu fui pra escola? Ô, amor, que maldade comigo. Viajei. Viajou mesmo. Posso comprar roupinhas no seu cartão? Não. Deixa, ó. Tinha filho ali que passou ali, você viu? Não. Vida de casado não é fácil, mano. Vou te falar, depois que eu comecei a namorar com a Tainá, eu só consegui jogar bola. Agora que tem um... E assim zoar mesmo, tropa? Vou dar o papo reto aqui, mano. Vou jogar até na câmera full, tá ligado? Em todos os casais aí que eu acreditava, que eu apoiava, papá, não sei o que. Um dos casais aí que me faz realmente acreditar que o amor ainda existe, tá ligado, tropa? Que dá uma vontadezinha, papá, de namorar, de arrumar um lovezinho. É o Coringa e a Tainá, mano. Papo reto. E espero que não me decepcionem, né, mano? Que eu sou amigo dos dois aí, espero que não me decepcionem. Mas... Mano, papo reto. Acho que... Porque, tipo assim, eu não era amigo da Tainá, tá ligado? Eu só era amigo do Coringa. E antes da Tainá chegar, eu... Mano, eu vivi a vida junto com o Coringa ali, tá ligado, tropa? Então eu sei que o homem tinha uma vida, pá, meio conturbada. Nas aventuras noturnas, nos perigos da noite. E esquece, filho. A mulher deu uma chave ali nele. Um chá que o homem ficou como? Casadíssimo. E eu acho os dois mó fofinho, né, mano? Eu acho os dois mó fofinho. Mas eles é um dos casais, né, mano? Tem vários, tem vários. Tem o do meu mano Seras, com a Carol. Tem o do meu papito também, né? Zicou, zicou, ziquei o quê, rapaziada? Cê é louco? Não ziquei nada não, mano. Ziquei eles, tropa. Não, ela não deixava eu sair de casa, não. Mentira, velho. Pô, você parece eu sou as mentiras. Porém, pensar que eu sou louca, viu? Tive que pegar um atestado, pedi um áudio do PH falando que o Coringa está precisando jogar bola com os amigos para gravar conteúdo a trabalho. Aí ela falou, tá bom, então vai lá. Eu já estou querendo sair de casa tem cinco dias. Valeu, Dudu. Obrigadão pelo superchat. Eu queria ir em casa, velho. Fala que eu já quero ir ali e eu abastecer o cara. Fomos jogar bola, né? Eu ia a Tainá. Ela falou assim, amor, vou ir lá jogar bola com você porque eu quero ver você jogar bola. Eu falei, caraca, parceira, né, velho? Aí, beleza. Cheguei lá no futebol, Tainá sentou assim. Ela falou, amor, vou lá em casa. Assisti um jogo só. Assisti um jogo só. Aí ela virou e falou assim, amor, vou lá em casa. Aí eu falei, não, tudo bem, vai lá, amor. O que você vai fazer? Ela falou, vou tomar banho enquanto você joga bola. Eu falei, tudo bem, né? O que eu imaginei? Vou jogar meu futebol com meus amigos, perebas, né? Vou me estressar um pouco, ficar cansado e tudo mais. A Tainá vai voltar. Sozinha eu vou estar como? Pedendo de futebol. Dá um beijinho nela e fala, gata, te amo, né? Me dá um cheiro aqui, vamos pra casa. Acabou o futebol, nada da Tainá. Eu liguei pra ela e falei, amor, e aí? Tem que ir embora. Bravo, gobravo. Tem que ir embora, cadê você, ela? Desculpa, amor, perdi o horário aqui. Chegou lá no carro, né? A Tainá sentou ao meu lado. Eu vim com o pescocinho pra dar um cheiro nela e falei assim, amor. Vixe. Falei, cara, será que eu já... Deu só uma cafungada? Falei, cara, será que eu já... Falei, cara, será que a Tainá tá fedendo pra caralho? Nossa, que mentira. Vai escutar a história. Falei pra ela novamente e ela tava assim, ó. Falei, nossa, mano, a Tainá não tá legal, não. Mas como é que eu falo pra ela que ela não tá cheirosa? Aí foi quando você me revelou. A Tainá foi pra casa tomar banho, só que em vez de tomar banho, ela limpou um aquário. Eu fui dar banho no peixe. Peixe só pode tá cagado, pô. Mas aí tava cagado. Ela voltou cheirando aquário. Puta que pariu. Sabe quando você pega um peixe, amor? É sério, você tá falando sério? O quê? Eu tava fedendo. Amor. Tá falando sério? Paca no meu ovelho. Ah, verdade. Se você chamou de fedendo, você ia até me batendo. Não, mas eu não tava fedendo, você tá inventando. Eu tô dizendo que peixe... É conversa fiada, galera, ela não tava fedendo. Peixe aga. Dá-lhe. É isso, rapaziada. O Nobru foi reagir... Ah, não. Esse aqui eu já vi já, né? Achei que era de ontem, rapaziada. É isso, rapaziada.